Olá, seja muito bem-vinda! E no vídeo de hoje eu trouxe uma reflexão para fazermos juntas do alemão Bert Hellinger, criador da Constelação Familiar. E ele diz o seguinte A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida vai destruir todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até que você pare de reclamar e comece a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar e para que você deixe de olhar para fora e comece a refletir o que você tem dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo até que você decida aprender a lição. A vida te tira do caminho e te apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar e você flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e te assusta quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro. Ele não concede ou permite até que você pare de tentar comprá-lo. A vida te distancia das pessoas que você ama até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você tantas vezes até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz penetre a ele. A vida repete a mesma mensagem, mesmo com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades, então você acorda. A vida a humilha, o derrota, de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandezas, até que você pare de querer bens e grandezas e comece a servir. A vida corta suas asas, poda suas raízes, até que você não precise de asas e nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e voe do ser. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta o seu tempo, então você se apressa para aprender a viver. A vida te ridiculariza, até você se tornar nada, até você se tornar ninguém. E então você se torna tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa é evoluir. A vida te machuca, te atormenta, até que você solte os seus caprichos e birras. E aprecie a respiração. A vida te esconde os tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, até que só o amor permanece em ti. Gratidão por assistir esse vídeo. Eu me chamo Michele Vernier, sou fundadora do canal SOS Mulheres. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe e contribua com seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. Gratidão por nos acompanhar. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.